Eu vou encomendar um prato bem grande, com duas panquecas de amora, mel em cima, ovos mexidos e cinco salsichas. Alguma coisa pra beber, menos isso? Sim, um suco de laranja duplo, um café preto e um pedacinho de torta pra terminar. Torta no café da manhã? É, amor, torta combina com qualquer hora do dia. Vai ser torta de amora pra combinar com as panquecas. E aí em cima eu pedi um frifiletinho bem fininho de requeijão, sabe? Cadê meu relógio? Tá aí. Não, não tá aqui. Não? Você procurou bem, André? É claro que eu procurei bem assim, porra. O que você acha que eu tô fazendo aqui? Onde é que tava? Você pegou? Peguei. Não tava do lado da cama? Na gaveta do pé? Isso, na pochete, isso. Isso, na pochete. Era pra tá aí. Só que não tá aqui. Mas era pra tá. Definitivamente era pra tá aqui. Só que não tá aqui. Onde é que tá, então? Fabiane. Essa era a porra do relógio do meu pai. Você tem ideia do que ele passou pra poder me dar esse relógio? Eu não vou entrar em detalhes agora, mas eu sou coisa pra cacete. Agora, Eu disse pra você especificamente, pra não esquecer essa droga de relógio. Você pegou o meu relógio? Eu acredito que sim. Acredita que sim? Ou você pegou, ou você não pegou. Qual dos dois? Então eu peguei. Você tem certeza? Não. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Calma. Vem cá. Você... Mas você deixou lá no apartamento. Certo, né? Tudo bem. Se você esqueceu no apartamento, não é sua culpa. Poxa, eu pedi pra você trazer uma porção de coisas, não é verdade? E se o relógio fosse tão importante assim pra mim, eu... Eu teria esclarecido pra você que ele era a coisa mais importante. Mas você não é obrigada a ler a minha mente, né? Desculpa. Deixa pra lá, tá? Só que... Agora eu não vou poder... tomar café da manhã com você. Tá bom? O que você tá dizendo isso? Não, porque eu vou voltar lá no apartamento pra pegar esse relógio. Mas... Mas e se os assassinos estiverem lá te esperando? Se eles estiverem lá e... E eu achar que não dá pra encarar eles, aí eu saio fora. Mas amor, eu não quero que você morra por causa de um relógio bobo. O número um... Não é um relógio bobo. Tá. O número dois... Eu não vou ser morto. Tá? O número três... Você não precisa ter medo. Vai dar tudo certo. Viu? Eu não vou deixar que nada interfira nessa... Nossa futura vida feliz. Tô me sentindo péssima. Eu vi o seu relógio. Eu tinha certeza que eu tinha pego. Não, não, não. Amor, olha a doçura. Deixa quieto, tá? Nada que você faça por muito tempo vai me deixar aborrecido. Eu te amo. Lembra? Aqui. Toma pra você comer aquela panqueca que você queria e tomar um ótimo café da manhã. Tá bom? Ei, pai. Eu vou voltar logo. Antes que você possa dizer, torta de amoras. Torta de amoras? Não tão rápidas. Tá bom? Obrigado.